Oi gente, boa tarde, vou fazer um bolinho de chocolate aqui, tá um friozinho aqui em Vitória, vou fazer um bolinho de chocolate pra gente tomar café agora à tarde, é uma receita da família, eu vou passar pra vocês. Eu começo untando a forma e eu uso pra untar esse Carlex Spray, que é um desmoldante, isso facilita a vida pra caramba. É só pegar, passar aqui e ok. Vou fazer, é uma receita grande, vou fazer nessas três bolinhas aqui, que eu quero presentear também. Então gente, eu vou passar uma dica que a Mar da Casa de Bamba passou pra ver se o ovo tá bom ou não, que eu achei muito legal. Você vai simplesmente pegar a lanterna do celular e vai colocar o ovo em cima, olha como ele fica todo transparente, né, só que essa é gema. Se ficar assim, o ovo tá ok, se não, o ovo tá podre. Olha aí gente, o resultado da receita. Deu um, dois, aqui deram seis, mas a gente já comeu dois, e esse piquetitinho aqui que a gente vai presentear, tá vendo? Receita rende muito, você pode fazer meia receita se você achar que é muito. Ok? Eu deixo um com calda, pra quem quer, e um sem calda, porque só comer a massa já é maravilhoso, vocês não tem noção da delícia que é essa massa. Recomendo. Façam aí e me marquem.